Contratar e, principalmente, reter jovens profissionais da chamada geração Z são desafios do mercado de trabalho contemporâneo. Jéssica tem 23 anos, é analista de comunicação para mídias. Foi contratada depois do estágio na empresa que ela escolheu para trabalhar. O amor por cosméticos. Eu cresci sendo uma mulher preta e em 2015, 2016, não existia tanto cosmético para pessoas da minha pele. Eu trabalhei duro, estudei muito, fiz farmácia por cinco anos para justamente entender de cosméticos e um dia estar ali na frente e pensar em várias pessoas que se sentem não acolhidas, sabe? Jéssica faz parte da chamada geração Z, os nascidos entre 1997 e 2010. São jovens que estão ingressando no mercado e provocando mudanças profundas na forma como as empresas lidam com eles. Para atrair esses profissionais, os processos seletivos estão mais ágeis, com o uso de tecnologia. Foi assim na empresa onde a Jéssica trabalha, uma multinacional brasileira de cosméticos presente em 50 países e com mais de 7 mil colaboradores no Brasil. 15% são da geração Z. Na seleção, a companhia passou a valorizar as chamadas competências comportamentais, que mostram a capacidade desses jovens de conviver com funcionários maduros. Os considerados nativos digitais chegaram à vida adulta depois de atravessar uma pandemia e o primeiro emprego veio num momento de grandes desafios climáticos e econômicos. O grupo já representa cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo e até 2025 vai ocupar cerca de 27% dos postos de trabalho. A gente sempre pode aprender com o diferente, a gente sempre pode aprender bastante. Então, de um lado também a gente tem pessoas com experiência profissional, porque passaram por várias coisas e, de um outro lado, nós temos novos profissionais que estão dispostos a viver novas coisas e que se comportam de uma forma diferente como a gente se comportava no início de carreira. Então, eu gosto muito da integração. Eu acredito que é possível. Eu acho que é possível.